Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e estamos aqui para dar uma dica para você aumentar a qualidade aí de performance do seu Playstation 4 É, mesmo eu aqui que tenho o Playstation 4 Pro, que é para ser o mais forte e tal, como agora eu estou instalando 252 mil jogos no meu Playstation, né cara Olha aqui, só jogo de futebol tem 4, o Rise of the Shades Turbo, só de jogo de luta, olha quantos jogos de luta eu tenho instalado Eu tenho uma porrada de coisa instalada aqui no meu Playstation 4, e eu não quero desinstalar nada delas aqui, mas eu estou percebendo que de vez em quando, assim É bem raro que o Playstation 4 Pro, né, então ele é bem potente, mas de vez em quando quando eu estou jogando, ele dá uma travadinha, assim Cai um pouco o FPS, aí fica um tempinho, depois volta ao normal, mas está dando já esse negócio, meu Playstation 4 também já está ficando um pouco velho Então, é aquele negócio, né cara, já está começando a dar uma baixada, e sabe o que acontece, sabe uma das coisas que tem causado isso É o que eu vou mostrar para vocês hoje, como você faz, para você que está tendo esse problema também, seja no Play 4 Pro, ou seja em outros Play 4s Tem uma coisa que você deixa ativa, que já vem por padrão ativa, que pode estar ocasionando essas travadinhas bem pequenininhas O que isso tem a ver? Isso deve ser alguma coisa relacionada com o HD Quando o HD está muito cheio, o Play precisa utilizar o HD aí, para fazer a leitura rápida dos jogos Então tem todo aquele negócio, quanto mais cheio ele tiver, menos espaço ele vai ter para usar de memória Memória para, como é que chama? Memória rápida, né? É como se fosse uma memória rápida que ele utiliza para poder pegar essa informação que está contida nos jogos E como é que você faz para dar uma limpada nisso? Você vem aqui em configurações e você vai vir aqui nesta opção chamada compartilhamento e transmissões É isso mesmo, eu já mostrei aqui para vocês tudo o que tem aqui nesse menu, tem um outro vídeo aí no canal que vocês podem dar uma olhada Mas hoje o que interessa para a gente é isso aqui, configurações de videoclipes Porque por padrão, na verdade o meu já não está nem no padrão aqui, por padrão se eu não me engano ele vem em 30 minutos, tá? Vocês aí devem ter visto que deve estar em 30 minutos, mas eu já devo ter mudado aí no outro vídeo Mas o que acontece é isso, tá vendo? Ele fica aqui ó, duração de videoclipe Isso aqui é aquele negócio que ele faz que é o play share lá, que você pode, é, share play, né? Que você pode salvar os vídeos que você está jogando Você está jogando, você aperta o botão de share, ele tem lá os 30 últimos minutos que você jogou Ele está salvo lá e você consegue salvar ele como vídeo, então você consegue salvar, depois editar, tal Bem legal essa função Só que o que acontece, quando o seu HD está muito ocupado, como o play, sempre que você estiver jogando Ele vai estar gravando, ele vai estar consumindo um pouco dessa memória Ele vai estar consumindo um pouco do processamento Então, quanto menor o clipe que você tiver aqui, quanto menor a qualidade que tiver Menos ele vai consumir dessa memória Então se você não usa isso, se você não usa aí o share play aqui, né? Ou o botão de share aqui, as funcionalidades de compartilhar vídeo e tal Cara, deixa no mínimo possível, você vem aqui nessa configuração, duração de videoclipe Deixa aqui, ó, 30 segundos para ser o mínimo possível Então ele só vai salvar 30 segundos de imagem do seu play Então é quase nada, né, cara? É bem pouquinho E em dimensões também, você deixa na menor Aqui não é tão menor assim, né? Porque é metade do tamanho, né? Mas você deixa na menor possível E ia ser legal se tivesse menor ainda Mas deixa os dois aqui nessas opções Que você vai ver que ele já vai dar uma melhorada bastante na performance do seu play Ele vai parar de ficar carregando tanto arquivo E o tamanho dos arquivos que ele vai estar carregando vão ser bem menores Então vai dar para o play mais essa liberdade Para ele poder utilizar a outra parte do HD Para fazer as funções que ele precisa fazer quando você estiver jogando Você pode também mexer aqui nas configurações de tela, tá vendo? Para você diminuir o tamanho, ó Isso aqui também pode ser Mas isso aqui é mais difícil porque isso aqui é geralmente quando você aperta, né? Ele não fica gravando o tempo inteiro Você precisa apertar e daí sim ele vai gerar a imagem Mas se você quiser mudar também aqui Ajuda, mas como eu falei, pouca coisa O interessante mesmo é aqui nos videoclipes, beleza? Então é isso aí É uma dica simples de novo É uma dica boba, mas funciona Se funcionou aqui no meu Play 4 Pro Eu tenho certeza que vai funcionar no seu Play 4 normal No seu próprio Playstation 4 Pro Então se você tiver problema aí com queda de FPS Ou que era até mesmo de performance às vezes Faz isso aí e vê se te ajuda aí no seu Playstation 4, beleza? Então por hoje era isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele joinha maroto Para ajudar a gente na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... Um abraço para todos nós Amém.